E aí que legal, vamos lá! Aí, olhando pra mim agora! Olha aí, galera! A hora que fizer a volta, vai descirar! Mexica agora! É isso, ó! Pra fazer o suficiente, vamos lá! Que bom, gente, mano! É só o que ada, vamos lá! Vai! Dá um abraço com o João! Dá um abraço com o João! Certo, sim! Certo! Certo, se inscreva! Certo! Certo, não é você, mas... Certo, não! Certo, né, tá! Um abraço nos quadros, quero um abraço nos quadros. É isso aí!